Bom dia, pessoal! Bom dia para todos que nos assistem. Vocês estão estranhando, né? Estou de casa nova. Opa! Casa bonita! Tudo isso aqui, gente, foi feito para você, que é telespectador do SBT-MS e acompanha nossos programas diariamente. Toda a nossa grade está modificada, os programas nacionais também estão cheios de dicas para você, estão cheios de informações, aquela informação familiar que o SBT tem o costume de fazer. Então eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa maravilha, tá? Estou muito feliz, muito satisfeito para poder levar para você receitas fáceis, aquela receita com muito carinho, com um cenário diferenciado, para você que está em casa nos assistir. Agradecimentos primeiramente a Deus, ao missionário R.R. Soares, por dar o emprego a todos nós aqui do SBT-MS, né? Agradecer aí o Maurício Andrioli, nosso diretor-geral, dona Rose do financeiro e toda a sua equipe, dando todo o suporte para a gente diariamente. Deus abençoe vocês, muito obrigado. E para todos, as meninas da Copa, a Edna e a dona Márcia, que limparam aqui carinhosamente. Então, muito obrigado. Começamos o nosso programa de hoje com casa nova. Eu vou te mostrar no decorrer do programa, nós temos churrasqueira, temos forno diferenciado, temos um grill. Hoje já vou utilizar ele, eu não vou esperar nada para utilizar. Fogão novo, olha só, água quente para a gente já colocar uma massa. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Começamos o nosso forno e fogão de hoje com a casa nova, né gente? Tá interessante. Olha só os nossos ingredientes. Que maravilha! E é isso aí, gente. Ficou mais fácil de mostrar para vocês os nossos ingredientes. E aqui, ó, água quente. Que maravilha, pessoal! É uma beleza! Panela bonita. Vamos pegar a massa, colocamos ela assim. Deixa a água aquecer um pouquinho essa massa. A água tem que estar fervendo para você trabalhar com o macarrão, gente. Qualquer deles, o parafuso, o macarrão, o espaguete, o canelone, qualquer um deles. Você tem que estar deixando ele no jeito. Canelone não, o canelone vai para o forno. É que eu estou muito emocionado. Não tem como, minha gente! Bom, já vou mexer ali, deixa a água aquecer bem juntamente com o macarrão. E vamos temperar os nossos filézinhos. Vou deixar o sal aqui. Primeiro, vou te dar essa dica. Olha a grossura desse filé de hoje, tá? Aqui eu embrulhei ele num papel filme e coloquei ele no freezer para resfriar. Desembrulhei, não tem mistério, para que ele mantenha a forma. Ele está meio geladinho aqui, ó. E agora, vamos temperar um por um com salzinho de parrilha. E aqui eu já vou... Você tem uma dúvida, né? Não posso pôr sal comum de lá? Pode, põe o sal que você quiser. Produção, pega para mim o meu pincel que está por ali. Enquanto isso, eu vou te mostrando aqui. Olha que beleza, gente! Aqui eu já tenho... Foi feito aqui, ó. A manteiga com o nosso alho. Está no jeito. Aqui eu tenho um grill maravilhoso. E vou colocando os filézinhos por aqui, ó. Só que tem que cuidar, que o grill é bem rápido. Eu vou dar um talento. Com essa manteiga que eu deixei aqui, ela derreteu. Coloquei o alho bem picadinho. Olha só! Tá? Não precisa ser fogo forte. E aí, vamos deixar aqui. Pessoal, no próximo bloco, eu tenho que ir para o intervalo. Eu já vou voltar com a minha massa tirada, tá? E vamos dar continuidade no nosso prato. Tem que cuidar. Quer fazer na frigideira? Na manteiga? O filé? Está de bom tamanho. Já estou de volta. Não sai daí! E aí Olha, nós estamos de volta, feliz da vida, com essa delícia de estúdio aqui, para fazer aquela melhor comida do mundo, para você que nos assiste. Simples, mas tem muito amor colocado por aqui. Gente, vem comigo que está saindo fumaça. Deixa eu pegar aqui. Ô, Delapa, vem para cá. Mas está bonito demais. Olha só, gente. Olha só. Está temperadinho. Eu costumo colocar somente de um lado. Que lindo que ficou. Ai, já dá vontade de pegar o e comer. Já pensou em colocar o medalhãozinho desse no pão? Ô, eu gosto de pão, hein, gente? Sempre falo isso. Vem para cá. Dica da massa para você. Olha, tirei a massa. Para não grudar, você vê que tem que deixar os minutos certos para a massa ficar bem cozida. Não pode ficar dura. Você vai pegar o pacote, a primeira dica. Vai ler tempo de cozimento. Sete minutos para... Ao dente. Dez minutos para ficar a massa macia. Você que escolhe. Siga o tempo de coxão que vai estar escrito no papel... Perdão, tempo de cozimento que vai estar escrito no pacote do macarrão. Todos têm. E aqui, o azeite de oliva mágico. Maravilhoso. Além de dar um sabor. Dá uma mexida para tudo se encontrar. Isso, além de não grudar. Massa com a massa. Ela dá um sabor ainda aqui no macarrão que você está cozinhando. Ô, maravilha. Macarrãozinho bom. E aqui, um pouquinho de sal. Porque lá você está usando sal de parrilha. É sal. Ele vai diluir aqui dentro. Ele vai ficar gostoso. Então, olha. Sal de parrilha temperado. Dá aquela mexida. Tem a dó da massa, não? Só também não judia, né? Mexe com carinho. Ok. Gente, preciso tirar a carne. Para deixar ela descansar. Vem comigo. Você já viu a carne bonita. Tá? Eu vou deixar o Márcio mostrar para você. A hora que eu tirar todas, a suculência dela aqui. É rapidão, gente. Olha só. Ó, que grill, hein? Vou respeitar, viu? Que maravilha. Vai colocando. O bom, se você quiser colocar no forno um pouquinho, eu quero ela nesse cozimento que deu aqui. Eu quero assim, olha só. Você vê que ela está com um pouquinho de sangue por cima? Vou desligar o meu grill, desligado já para esfriar, para poder ser feita a limpeza. Vamos vir para cá com a nossa carne. Já vou colocar o meu molho de tomate. Gente, você pode fazer o seu molho de tomate em casa? A gente tem molho pronto, que a gente se preparou aqui. E molho de tomate pode congelar, viu? Você prepara, bate no liquidificador, como a gente ensinou, e você pode congelar ele. Vou colocar esse molho de tomate. Eu tenho tomates pelados, picados. Vem para cá, sem problema. Esses são os tomates pelados que você compra no mercado. Tem uma ótima qualidade. São produtos importados italianos. É o que eu gosto de comprar. Ele já vem com pedaços aqui. E aqui é o molho de tomate, aquele que eu preparo, bato no liquidificador. Às vezes coloco uma cenoura, uma beterraba no molho, para dar uma coloração. E assim as crianças vão poder comer esse molho. Estarão comendo legumes aí, automaticamente. Tem criança que não gosta. Eu vou para os comerciais, e eu retorno já começando a mexer com a massa no meu tachinho ali. Você vai gostar. Estamos de volta. Gente, eu quero começar esse bloco especialmente para você que está nos assistindo. Vem para cá. Mas estou acendendo de novo aqui, minha gente. E não é que acende, meu. O troço é bom. Já vou começar aqui, não vamos perder tempo. Molho de tomate sendo aquecido. Já coloco. Olha a de manteiga que eu coloquei. Uma colher. Olha só. Você deixa ela derreter, mas você não esquece de colocar um pouquinho de azeite de oliva, para a gente não queimar. É como o Botini fala, Delapa, não põe manteiga. Delapa. Eu ponho, senão não fica gostoso. Estou usando cebola branca. Você encontra com facilidade no mercado. Ela tem um sabor mais adocicado. É uma cebola que tem um pouquinho menos de acidez que as outras. É uma delícia, hein, gente? Muito boa. E aqui vou aumentar o fogo. Estou colocando o alho. Tem três dentinhos de alho. Mentira. Eu tenho três dentões de alho que eu achei grandes. E já coloquei aqui também, bem picadinhos, tá? Quando você observar que a cebola começou a ficar meio transparente, você já pode entrar com o tomate. Tomate pelado. Já entra aqui. Olha só. Deixa dar uma aquecida. Eu já tenho o molho quente do outro lado. Preciso aquecer ele bem. Vou até diminuir o fogo para não queimar, para não estragar. E continuo meus agradecimentos ao Cláudio da Manutenção, ao Cláudio que nos dá aquele apoio total aqui no SBT, ao meu amigo Zeraldo e Jorge. Quero te agradecer de coração. São 43 anos de SBT e ajudando sempre as pessoas. Preocupado com a programação, preocupado com a TV no ar, preocupado com tudo. Preocupado com os funcionários. Uma pessoa totalmente do bem. Obrigado, Zeraldo e Jorge, o ícone do SBT. E agora, estou mexendo aqui. Já vai dar. Eu não posso esquecer. Não sei se já falei do Leopoldo, produção. A parte técnica, o cara que arruma as câmeras, coisa tudo aqui, fez tudo funcionar. Olha o Leopoldo, um abraço para você. Não quero ser injusto com ninguém. Para você, eu não poderia deixar de falar em momento algum. Muito obrigado. Vamos lá. Se eu esqueci de alguém, me perdoe, me desculpe. Estou aí, firme. Vem para cá comigo agora. Opa. Macarrãozinho bonitinho. Cuidado para não deixar cair. Querer fazer isso como eu estou fazendo. Pode pegar com a mão. Não tem problema. Minha mão está higienizada. Tá? Olha só. Vai espalhando. Você viu que o azeite de oliva, ele dá resultado? Olha só. Você entendeu por que eu tenho bastante molho de tomate? Precisa misturar bem? Precisa. Fogo baixo, hein? Você não vai me colocar fogo alto que você vai queimar que eu troço. Você não vai brincar com coisa séria. Estou brabo. Estou brabo nada. Eu estou é feliz da vida podendo levar essas receitas para vocês. Entra no nosso Instagram. Fala o que você está achando da nossa nova cozinha. O que você achou desse novo cenário? Está melhor? Como que você quer? Você quer mais receitas regionais? Fala comigo. Fala comigo. Estou colocando sal. Estou indo para os comerciais. Pimentinha do reino. Comerciais rápidos. É vapt vult. Eu estou de volta finalizando esse prato já para vocês. Não sai daí que eu já volto. Olha, nós estamos de volta diretamente do nosso novo estúdio. Aquela cozinha que eu sempre sonhei. Mas tudo isso para atender você que nos assiste, viu? Obrigado pelo seu carinho. Quero continuar meus agradecimentos à minha equipe de trabalho. Meu cinegrafista, o Márcio Pérez, a Silene, Juliana Miuque. Nossa produtora que está aí com um bebezinho novo, Gaelzinho. Gaelzinho veio no ano da nossa cozinha nova. Tudo novo. Que desejo saúde. Um abraço grande a toda a sua família. Até me emociona um pouco. Não posso me emocionar muito. Um beijo, Juju, Juliana Miuque. Um beijo a você. Muito obrigado. E olha, vamos continuando a nossa receita. Aqui eu tenho o molho pronto. Vou ligar novamente. Eu desliguei pelo intervalo para não queimar a massa. Mas, gente, fala a verdade. Olha que massa que ficou maravilhosa, gente. Soltinha. Aquele sistema do óleo. E agora nós vamos terminando o nosso prato para já provar. Aqui eu tenho aquele molho de tomate maravilhoso. E vamos regando a massa aqui, ó. E já mexer. Não ponha tudo de uma vez essa massa, esse molho na massa. Vá colocando o molho aos poucos. Para você poder juntar e ficar tudo uniforme por aqui. Olha só. Prontinho. Maravilha. E aqui você vai fazer isso. Com bastante molho de tomate. Nós temos um molho natural que nós preparamos aqui no estúdio. Eu deixo ele congelado. Olha a coloração dessa massa. Olha só. Mexeu bem. Tá? Vamos colocar o brócolis. Olha, um massinho de brócolis é o suficiente. Um sachê de brócolis, né? É o suficiente para você dar sabor aqui. Está cozido na água com sal. Agora os filés. Filézinho mignon assado. Coloca aqui. Vai servindo, vai tirando o filé e servindo a massa. Aqui está pronto. Vamos distribuir um pouco de mussarela por cima. Entra com o parmesão ralado. Gente, fique à vontade. Para você levar para gratinar. Eu não vou levar para gratinar. Eu gosto da massa dessa forma, em cima o parmesão e a mussarela. Você pode colocar salsinha ou cebolinha. Quer colocar um coentro? Se a tua família toda gosta de coentro. Fica perfeito. Está pronto. Um pouquinho de páprica doce. Isso aqui ajuda muito, que dá sabor. Olha que prato bonito eu fiz para você na inauguração do nosso primeiro programa na Nova Cozinha. Olha só. Viram só que imagens. Você pode fazer até melhor. Quer utilizar outro tipo de carne? Fique à vontade. Pode fazer com frango. Também colocado coxinha da asa. Vai preparar a coxinha da asa. Decora com a coxinha da asa. E faça. Faça comida boa para a tua família. Que eles são merecedores. Eu faço para vocês e fico muito feliz de poder levar até você comida gostosa. Comida de mãe. Comida de casa. Tá? Olha só, gente. Guarda-mapo chique. Está tudo muito bonito por aqui, olha. E vamos lá. Vou provar. Já vou cortar primeiro o filé. Tem muita gente que fala, Adelapa, não ficou mal passado? Ficou o ponto, tá? Mal passado ele estaria sangrando muito. Deixei o ponto. Quer deixar mais? Fique à vontade. Nossa. Um grill desse. Hummm. Tem que dançar mesmo, gente. Estou muito feliz, viu? Agradecer um milhão de vezes. É o que a gente tem que fazer sempre. Tudo que você tiver vitória, agradece. Não esquece. Tem que agradecer. Tá bom? Agora o macarrãozinho, né? A massinha. Hummm. Gente, essa carne está muito gostosa. Só aquele pouquinho de sal. Você não vai me cortar o macarrão aí. Enrola ele direitinho, ó. Olha lá. Vamos lá. E aí você suja a sua roupa, tá? Vamos nessa. Nossa. Gente, estou finalizando o programa. E nós temos uma finalização de programa também para chegar até você. Passa pela nossa edição. Tá? Então eu quero mandar um beijo a todos da edição. Ao pessoal do marketing que está sempre mostrando a nossa culinária pela internet. Em nome da Júlia, né? Não é que eu esqueci, Júlia. Eu estou muito emocionado hoje. E eu preciso dessa desculpa de vocês. Tá? A Sabrina lá por cima. O... O Wanderson. É muita gente. Mas fiquem todos com o meu agradecimento pessoal a todos aqui da emissora pelo carinho, pelo respeito. Obrigado, senhor. Até amanhã, se Deus quiser, nos novos estúdios do Forno e Fogão. Um beijo para você. Ô, pessoal da produção, eu não vou parar, não. Eu vou continuar almoçando aqui. Tchau, tchau, gente. Hummm. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto